Os atores e atrizes mais comentados do momento estão no pacote HBO. Uma manhã pra lá de divertida para as crianças. Você quer vir com a gente? O Big Brother Brasil só esquenta. Quem será o próximo eliminado? E descubra como é feita a animação Irmão do Jorel, a primeira série brasileira do Cartoon Network. Olá, eu sou Natália e convido vocês a navegarem junto comigo pelo mundo de diversão e informação da Sul Algar Telecom. Filmes e séries que dão o que falar, com atores e atrizes em evidência. Sabe onde você tem tudo isso? No pacote HBO, olha só. Nos 10 canais Premium e nos 6 canais Premium HD da HBO, você encontra... As séries mais vistas e comentadas. Filmes dos melhores estúdios. Documentários fantásticos. Shows. E produções originais HBO premiadas. Em abril está de volta a série mais comentada da década. Vem aí, a nova temporada da série Game of Chops. Se você mudou de endereço, a gente precisa fazer a atualização para você continuar recebendo nossas correspondências. Como a sua conta, por exemplo. Olha no site como é rapidinho. Faça o seu login e vá direto à área exclusiva do cliente. Agora escolha o seu produto, por exemplo, telefonia fixa. Escolha o número e clique em alteração, endereço, conta. Faça as alterações necessárias, finalize e pronto. Só um lembrete. Dependendo do dia em que a alteração for feita, muito próximo do vencimento, por exemplo, a conta será encaminhada para o novo endereço somente no próximo mês. O chefão do UFC, Dan White, já disse que 2015 vai ser um estouro no octógono. Você que é fã do MMA, não pode ficar sem o pacote combate. As grandes lutas ao vivo. Os maiores lutadores em produções exclusivas. Assista de novo as melhores lutas do UFC. É só assinar o pacote combate. A primeira série do Cartoon Network, produzida na América Latina, é brasileira. Se chama Irmão do Jorel e é um sucesso absoluto no canal. Para você ter uma ideia, o desenho que estreou no final de setembro já é o produto mais visto do canal entre crianças de 4 a 11 anos de idade de todo o país. Isso mesmo, um baita de um sucesso. E como adoramos deixar você bem informado, veja nesse making of como é o processo de produção dessa série pra lá de divertido. Irmão do Jorel, é irmão do Jorel. Que é irmão do Nigo também. E Jorel é irmão do irmão do Jorel. Jorel, Jorel, Jorel. Irmão do Jorel. Oi, eu sou o Juliano Henrico, criador e diretor do Irmão do Jorel. Eu sou selvagem demais pra essas rodinhas, pai. O Jorel, ele é uma figura muito popular, ele é muito lindo, ele tem cabelos sedosos. Jújo! Mas a série não é sobre ele. Como é que é? A estrela desse desenho não é o Jorel? Jorel, Jorel, Jorel! Então vai ser sobre quem? Sobre o irmão do Jorel. De todos os competidores, você foi o mais corajoso. Então eu sou o grande vencedor. Não, eu estava apenas elogiando a sua coragem. O que a gente vai ver nessa série é o irmão do Jorel aprendendo a lidar com os primeiros obstáculos da vida, enquanto ele tenta descobrir uma identidade própria, sendo irmão dessa lenda que é o Jorel. Jorel, o príncipe das marés. Como diretor, eu estou tendo a possibilidade de explorar muitas técnicas de animação ao mesmo tempo e de ir pra qualquer lugar que eu quiser, com a história. Quando o pessoal pega pra fazer a animação, outras características de um desenho animado entram em ação também, como o trabalho de cores, a interpretação do personagem. Meu Deus, ele realmente mergulhou no personagem! A gente grava todos os episódios em sessões ensemble, o que significa que todos os atores estão juntos. Isso é muito legal porque as relações ficam vivas entre os personagens. Eu falei que era pra exterminar aqueles malditos piores, não falei? Cala a boca, cala o ser vivo! O ator que faz a voz do irmão do Jorel, ele surgiu meio que do nada, assim. Ele estava ali fazendo vozes enquanto ele desenhava os cenários. E o estúdio inteiro ri toda vez que ele faz qualquer tipo de voz engraçada. Ai, que fofo! Eu faço essas vozes porque eu sou doente mesmo. Cadê meu esproque maçã? Eu comprei seu esproque maçã! Mas a garrafa explodiu quando eu derrubei no chão depois que fugi de lobos famintos que se sentiram atraídos pelo cheiro de aromatizante artificial de maçã que na verdade é feito de corante e calamelo, que é um outro nome dado pro leite de besouro. Me fazendo perceber que os lobos queriam me alertar sobre isso com essa opção mais saudável que é a garatuíra sabor vargem. A minha inspiração surgiu de uma série de coisas. Eu resgatei fotos de famílias antigas, vídeos do VHS e fui relembrando coisas pitorescas que na verdade são comuns porque todo mundo já passou por isso de alguma forma. Na verdade não é sobre a minha vida, não é uma história pessoal que eu estou contando. É uma história que serve de base pra contar a história que todo mundo já viveu. Então a ideia é que a gente consiga atingir todos os públicos e que a gente consiga fazer com que as famílias assistam um programa juntos também. Tá me atrapalhando pra eu ver meu filme. Mas tá no intervalo, mamãe. Tá me atrapalhando pra eu ver meu intervalo. Você não pode perder o Irmão do Joréu no Cartoon Network às 8h45 da noite, toda segunda-feira, no Cartoon Network. Eu já falei Cartoon Network. No Cartoon Network. Às 8h45 da segunda-feira. Irmão do Joréu! Irmão do Joréu é irmão do Joréu E é irmão do Nilo também E Joréu é irmão do Joréu Joréu, Joréu, Joréu Irmão do Joréu Só no Cartoon Network. O Big Brother Brasil 15, pra mim, é o melhor de todos. Aproveite agora que a disputa ficou sensacional. Fecha a boca da sua mãe, rapaz. Ligue já para 0800-942-2009 e fale direto com nossos atendentes. Rapidamente, você vai poder acompanhar 24 horas por dia tudo o que rola dentro daquela casa. Ela falou bem que ela vai ganhar o prêmio de melhor atriz aqui desse ano. Entendeu? Não espere mais. Ligue já para 0800-942-2009 ou, se preferir, vá em uma de nossas lojas e assine. Internet boa é internet rápida, não é? Com certeza. E nós da Algar Telecom estamos sempre empenhados em garantir que a velocidade que você compra seja a que você usa. Só que alguns fatores externos podem alterar isso. Por exemplo, se você acessar um conteúdo que está em um servidor do outro lado do mundo, o tempo de resposta será mais lento, porque essa troca é feita por partes. Ou seja, você recebe uma parte do conteúdo, envia uma resposta e depois recebe a outra parte. E essa troca de protocolos pode demorar um pouco. Outra questão é a velocidade do servidor que gera o conteúdo. Por mais que sua velocidade de conexão seja alta, caso o servidor que armazena o conteúdo que você quer acessar tenha uma velocidade menor, sua navegação será mais lenta, pois a velocidade de envio das informações é menor. Nos próximos programas daremos mais dicas sobre a sua internet. Fique ligado! A Manhã dos Pequenos fica muito mais divertida com a sua assinatura ao Gartelecom. A bagunça começa com Dora e seus amigos, às oito e meia da manhã, no Nick Jr. Você quer vir com a gente? Nove horas é a vez de Pegue Mais Gato no Discovery Kids. E às dez horas é a eterna briga de gato e rato entre Tom e Jerry do Cartoon Network. E meio-dia e quarenta e cinco, na hora do almoço, tem criança na cozinha no Gloob? Posta! Exata! Gente, eu adorei esse programa. Fique ligado nas redes sociais, Facebook e Twitter, lá tem sempre muita novidade. Daqui a pouco a gente volta com mais surpresas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho